Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Tropa de Elite galera Que são aquelas missões especiais aí da Nose mano E hoje mano, olha onde nós estamos galera, parece que bandidos invadiram aqui a casa do Michael mano Um dos protagonistas aí do GTA V e estão se recusando a saírem da casa galera Eles querem, como que eu vou dizer, uma certa quantia de dinheiro ou eles falaram que só vão sair de lá mortos mano Então nós vamos realizar o pedido deles né mano, nós vamos tirar eles de lá mortos galera Para isso mano, eu vou usar como arma principal aqui a nossa carabina especial né Uma pistola de combate e uma granada de gás lacrimogênio Beleza galera, eu vou contar com o apoio aí da minha equipe mano Para estar me auxiliando nessa conduta de incursão aqui galera E conto com o like de vocês aí para estar fortalecendo a série, beleza? Então bora dar início aí a nossa conduta mano Eu vou iniciar aqui pela parte da frente ou pela parte de trás, cara? Qual que é mais favorável aí para a gente? Eu acho que é pela parte da frente Galera, vamos iniciar pela parte da frente aí Então bora lá galera Beleza galera, já chegamos aqui ó Eu e minha equipe, entendeu? Para nós darmos início aqui a retomada aí da casa do Michael mano Então minha equipe, eu já vou pedir para vocês segurar a posição aqui E deixar eu ir sozinho mano Deixa eu averiguar por esse lado aqui se tem alguém galera Eita, eita Ali ó, já começou o tiroteio De onde está vindo esses tiros? De onde está vindo esses tiros? Dali? Será que tem alguém ali mano? É só botar a cara Se tiver alguém ali é só para... Eita, já matou um membro da minha equipe Olha lá galera Caramba, estou tomando tiros aqui mano Estou tomando tiros Deixa eu me cobrir aqui no carro Tem um cara aqui ó Já era, não tem... Ah lá, a quantidade de indivíduos ali galera Deixa eu recarregar minha arma mano Já era para aquele dali também cara Já era para aquele dali ó Ó Vamos colocar aí em primeira pessoa galera Vamos fazer um pouco em primeira pessoa Bota a cara vacilão Nossa, quase mano Só ele aparecer de novo Toma, toma Toma Já era para ele galera Recarrega a arma Caraca mano Duas pessoas do meu time já morreram mano Ó, estou escutando vozes galera Eu tenho que ir com cautela mano Ah lá, nossa Não, o cara vai vir para esse lado aqui velho Nossa, toma vacilão Já era Já era para vocês Está escutando vozes aí parceiro Deixa eu reagrupar meu time aqui galera Porque eu não posso deixar meu time, meu parceiro sozinho não Foi o único que sobreviveu, entendeu Olha aqui os corpos dos indivíduos Nossa, esse daqui foi baleado bastante hein mano Bastante baleado né Ou seja Caraca mano Vamos com cautela galera Ó, estou escutando mais tiros Ah não, parece que eles aí é lá na rua com a polícia mano Será que tem alguém aqui galera Vou fazer assim Nossa O cara chegou dali mano Tem um cara ali galera Tem um cara ali mano Vamos usar um pouco aí a pistola Vai dificultar um pouquinho né Vamos pegar essa granada de gás lacrimogêneo aqui E vamos tacar ela lá dentro Isso Ela caiu lá dentro galera Nossa Aqui Nossa Cadê meu parceiro O cara veio pelas costas aqui mano Eu não vi Nossa Meu parceiro está fraco demais Vamos com cautela aqui galera Vamos devagar entendeu A gente não sabe se tem mais alguns indivíduos aí Eita Eita Cadê Ali ó Nossa senhora Cuidado parceiro Não vai aí não Vai aí não Segura 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 Vamos com cautela Tem mais alguém aí Ali Nossa Na hora que eu mirei o cara apareceu mano Pode ir Pode ir Pode ir Aquele dali já era Aquele dali já era Eita Eu garrei aqui cara Tem que me cobrir aqui ó Tirar um pouco aí do primeira pessoa galera Beleza mano Olha lá Tem um indivíduo Nossa É a empregada do Michael mano Ela está lá dentro Eu já ia pregar fogo nela mano Vamos aqui cara Sobe aí Sobe aí Sobe aí Cadê galera Não estou vendo mais ninguém aqui não hein mano Opa Estou escutando barulho de portas abrindo Vou ter que entrar hein galera Vou ter que entrar hein Cuidado parceiro Cuidado moço Caraca mano Aí não dá não Aí não dá não Pega a arma mano Minha arma está saindo da minha mão Quando eu entro cara Aí não vai dar para a gente passar não Caraca moleque Tem vários corpos aqui Pega a metralhadora Vamos com a metralhadora Vamos tentar entrar por aqui galera Vamos tentar entrar por aqui mano Chegou mais reforços aí galera Para estar auxiliando a gente Eu só estava com um parceiro agora Estou com três novamente E bora entrar aqui dentro da casa do Michael mano Eu creio que ainda tem muitos inimigos aí ainda mano Eita Opa Nossa Nossa olha a quantidade de maluco mano Olha a quantidade Caraca mano Só aqui a gente matou quatro galera Eles não esperavam que nós Ali ali Nossa Eles não esperavam que nós Fossemos aparecer aqui não mano Cadê 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 Eita Eita tem que cobrir Tem que cobrir Toma vacilão Ali ali ó Já era Já era Já era Vou ter que entrar dentro da casa mano Ter que entrar com cautela Aqui que Nossa Caraca mano Errei os tiros Errei todos os tiros aí Me cobre eu Preciso de cobertura Calma 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 Cadê cadê Recarrega Recarrega Calma parceiro Calma Calma Aqui já era né Aqui já era mano Vamos remover a arma dele aí Eita Tira os lá embaixo Tira os lá embaixo Tira os lá embaixo mano Tira os lá embaixo Matou mais um Matou mais um membro aí galera Com isso já são Nossa matou o outro Vagabundo Matou meus amigos Olha lá o outro andando lá fora Nossa Ele já tava aliado já Bota a cara vacilão Bota a cara Caraca Mano Aquele cara Eu creio que ele não morreu não velho A gente vai ter que sair aqui galera Passamos galera A missão A casa do Michael aí mano Missão completa Nós levamos aí galera Aqui tá mostrando 2 minutos e 21 segundos Só que nós levamos mais tempo Mano É porque Como vocês tiveram Viram ali Na hora que eu estava entrando Na casa do Michael Eu estava bugando a missão mano Então eu tive que começar ela de novo Beleza Nós matamos aí ó 12 de 14 inimigos Que estavam no local Infelizmente 2 membros da nossa equipe Morreu galera E galera É Tem muita gente questionando isso Eu não tô Pelo amor de Deus galera Eu não tô usando Vida infinita Entendeu Essa parte azulzinha Que tenho É o colete E a parte verde É o sangue Reparem nisso Nessa segunda vez aqui Eu perdi pouco Mas na primeira vez Que eu comecei a missão É Eu perdi o colete Praticamente todo Beleza Então eu fico É assim que eu não tô usando E quanto a mira livre Galera Pra me tirar a trava Automática A mira automática Eu jogo no controle Galera Eu não jogo no mouse Pra mim jogar com mira livre No controle Vocês sabem como que é né Nem rola Beleza Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Galera Se tiverem gostado Não se esqueçam De tá deixando o like Pra tá fortalecendo Beleza Você que tá assistindo Pela primeira vez Seja muito bem vindo E se inscreve aí no canal Pra não perder os próximos vídeos Já é Tamo junto galera Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau